O Bionet disse bem, vale a relação direta com o governo federal, que é com a CBF e tal? A CBF tem que inverter o mando de campo, tem que mandar dinheiro a perder de vista. Superávit de 1 bilhão e 300 milhões. A CBF cada vez mais rica e os clubes cada vez mais... O que que faz com o superávit? 1 bilhão e 300 milhões. Ainda assim, nós víssemos na CBF fazendo um trabalho de base que pudesse ser os clubes usarem disso, porque antigamente nós usávamos os colégios, os clubes de futsal, as periferias, a várzea. Hoje não tem mais isso. Nem isso a CBF faz com o dinheiro que ela recada. Nada. Nem um trabalho para chegar... Então a CBF tem que mandar dinheiro. Usar o futebol como uma ferramenta educacional também. A mesma coisa, a gente não enxerga isso. Eu vou perguntar porque eu estou aqui conversando com pessoas mais esclarecidas do que eu. Satisfazendo de leitão, vamos amar leitão. Não é sério. Não é sério. A CBF, ela merece críticas em algumas coisas. Eu acho que sim. Mas a CBF, ela não é a patrocinadora da competição da Série A, B, C, D... Feminino, Sub-20. Feminino, Sub-20, Sub-17 e tudo. Mas ninguém está embaixo da... Não, eu não estou falando nesse aspecto. Eu estou falando que eles investem nas competições. Eu acho que poderiam fazer mais coisas para a estrutura. Sim, estrutural. Colaborar com a estrutura. Injetar nos clubes. Melhorar os clubes. Fazer uma cobrança junto aos clubes para que pudéssemos ter categorias de base muito fortes para alimentar as competições que a CBF vai jogar. Agora, também tem um trabalho muito ruim dos clubes. Ah, eu ia chegar lá. Aí, eu já não estou isentando os clubes. Será que a CBF é a única? Não, 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 não. Mas também não existe interesse para que haja mudança na lei Pelé, porque vai acabar cortando dentro de muita gente. Mas a lei Pelé, o que que ela... Ela deve ter uma pirâmide. Qual é a principal força hoje do futebol? É o empresário. É o primeiro. Depois, o jogador. É o empresário. Como assim? O empresário hoje, junto com o jogador, tem a força do futebol hoje, Cláudio. Será? O que eu estou entendendo é que o empresário, ele apenas transmite os interesses dos seus jogadores desde menino, quando na época que essa lei não tinha, os meninos eram escravizados desde os dois, três, 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 quatro, 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 aí se arruma... Mas não quer ver o equilíbrio, né, Cláudio? Porque o que acontece? O empresário hoje virou uma indústria, virou uma empresa. Ela entra numa fatia, numa oportunidade que foi criada por determinado tipo de lei. Sim, mas vamos outra. Nós estamos matando o produto do futebol brasileiro. Mas vamos olhar outra antes. Ninguém mais trabalha a base, só quer prospectar jogadores. Ninguém mais... Cláudio, era ruim antes e é ruim agora.